Olá, boa noite. Duas unidades de saúde de Bahia sofreram interdição ética do Conselho Regional de Medicina. Problemas estruturais graves oferecem riscos para os profissionais e pacientes. Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. É isso, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tambão Notícia. Como você falou, foram duas unidades, a UBS Baralho e Centro 1. Para saber o que é que motivou essa interdição ética, a gente está aqui com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Roberto Magliano. Boa noite. Quais foram as irregularidades que vocês encontraram por lá? Foram várias irregularidades. As principais delas, faltas de condições mínimas para o atendimento da população. É inadmissível que nós deixemos pacientes e profissionais trabalharem em condições onde a infiltração, os banheiros com refluxo de esgoto para dentro dos vasos sanitários, mofo nas salas, salas improvisadas para atendimento da população. Isso não é digno. O Conselho de Medicina tem regularmente fiscalizado vários postos de saúde, unidades e estabelecimentos. Recentemente interditamos uma UPA em Bahia e desinterditamos na sequência porque o prefeito, de maneira muito rápida, respondeu às nossas notificações. E nós fazemos um apelo para que façam o mesmo com relação a essas duas unidades básicas de saúde. Porque a maneira como está é vergonhoso, não é digno para a população ser atendida desta forma. Quais são as próximas providências? Bom, nós vamos encaminhar um relatório com tudo o que foi encontrado, inclusive com as fotos que vocês devem ter visto agora pela televisão, para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária e para a Secretaria de Saúde de Bahia. Na verdade, quando nós fiscalizamos, num primeiro momento nós encaminhamos recomendações para que providências sejam tomadas. Mas nesse caso em si, as providências teriam que ser imediatas, porque as condições para trabalho são absolutamente vergonhosas. Muito obrigado, presidente, pela sua participação. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Bahia. Eles informaram que ainda não foram notificados dessa decisão, o que deve acontecer já amanhã. E disseram também que essas duas unidades estão dentro de um cronograma de reformas que será executado pela Prefeitura. Aldo. Incrível, né? Aquelas imagens.